A Polícia Rodoviária Federal realiza nesta quarta-feira, dia 18, evento comemorativo aos 93 anos da instituição. Na cerimônia, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, receberá novas viaturas blindadas, helicópteros e equipamentos provenientes da parceria do órgão com o governo federal. Também haverá entrega da medalha Washington Luiz a diversas personalidades. Um dos agraciados com a comenda é o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Está prevista ainda a repactuação do Plano de Transformação Digital da Polícia Rodoviária Federal, que passa a contar com um novo eixo de ações especificamente para diagnóstico de riscos e implementação de controles em conformidade com a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto